Olá pessoal, Rodrigues aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo de como aplicar o cimento diamante negro diamantado aveludado. Por isso é muito importante que você assista o vídeo até o final para não perder nenhuma dica. O cimento diamantado aveludado traz o brilho do diamante e o visual do veludo para sua decoração. Muito usado em decorações modernas, ele valoriza o ambiente deixando com muita sofisticação e modernidade. Nesse vídeo eu ensino passo a passo que é muito simples, qualquer pessoa pode fazer. E se você já gostou do assunto, já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e bora para o vídeo. Galera, a primeira coisa que é muito importante e não podemos deixar de fazer é passar uma fita em todos os recortes, tanto no teto como nas laterais. Se a sua parede for igual a essa, que não tem teto rebaixado e nem moldura, você tem que prestar muita atenção, tem que fazer com muito cuidado, pois qualquer deslize aqui e fica bem torto e acaba ficando bem feio o acabamento depois. Nessa hora não pode ter pressa, tem que fazer com cuidado. E se não ficar bom da primeira vez que você passou a fita, você tira e arruma ela novamente, porque essa parte tem que ficar perfeito. Eu costumo dizer que o recorte é o que diz se o pintor é bom ou não. E aí galera, é importante passar a fita pegando mais no teto que na parede, mais ou menos um milímetro a mais no teto. Porque se a gente passar essa fita muito centralizado, a hora que a gente passar a massa, ela vai ficar um pouquinho mais alta. Dessa forma, a fita vai ficar um pouco embaixo da massa. Daí a hora que você puxar a fita, com certeza vai acabar rasgando a fita, porque essa massa já vai estar seca. Por isso é muito importante deixar um milímetro a mais, que é mais ou menos a espessura da massa. E depois de passar a fita em tudo, devemos passar uma tinta da mesma cor que foi pintada o teto, que no caso é sempre branco. Então devemos passar ela em cima da fita, para entrar em todos aqueles espaços que a fita não colou direito. É muito importante também a gente pintar a parede antes, com a cor parecida do efeito de cimento queimado. E o legal também galera, é que podemos usar qualquer resto de tinta. Nesse caso aqui eu estou usando um branco, e pigmentando com preto, para chegar no tom parecido com o preto que vamos usar. Essa parede aqui já tinha sido pintada várias vezes, então ficou bastante sujeira grudada. Então nós temos que raspar tudo, para não dar problema depois. Mas se a sua parede for nova, ou tiver com acabamento bom, não precisa fazer isso. E depois de esperar a tinta que passamos anteriormente secar, já podemos começar o recorte para pintar a parede. E agora nós já podemos começar a pintura da parede. Essa pintura aqui galera, é muito importante, porque ela vai formar um fundo, e dessa forma a gente economiza bastante com a massa, e com o nosso tempo também. Nessa parede aqui eu vou aplicar duas demãos de cimento, Mas eu só vou aplicar duas demãos, porque o acabamento dessa parede não está muito legal. Mas se o acabamento da sua parede estiver em perfeito estado, não tem necessidade de aplicar duas demãos. Apenas uma demão já é suficiente. Eu já tenho alguns vídeos de efeito de cimento queimado aqui no canal. Caso você tenha interesse em assistir, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Galera, é muito importante essa pintura, porque com essa pintura nós conseguimos reduzir em aproximadamente 50% o gasto com a massa. Então vale muito a pena, porque geralmente a massa acaba ficando bem mais caro que a tinta. E essas tintas também, a gente sempre tem algum pouco em casa. Então é muito interessante, porque a gente pode colorir qualquer tinta, e aplicar ela, que terá o mesmo desempenho. E se você for aplicar apenas uma demão de massa, é muito importante que você deixe essa tinta um pouco mais escura que a massa que você for aplicar. Pois dessa forma, depois, ela ajuda a deixar aquelas manchas que fica bacana no cimento queimado. E depois de esperar o tempo de secagem da tinta, que é de aproximadamente 4 horas, nós já podemos começar a aplicação da massa. Nessa primeira demão, eu não estou me preocupando muito em deixar os efeitos uniformes. Eu estou apenas aplicando a massa, tirando todo o excesso, sem deixar rebarbas, porque depois eu vou aplicar a segunda demão. Por isso que eu não estou me preocupando com as manchas, com as marcas. Na primeira demão, eu estou usando uma desempenadeira para efeitos, mas também você pode usar uma espátula de silicone. Nesse vídeo, eu vou trabalhar com as duas ferramentas. A diferença delas está no tamanho das manchas e no rendimento do serviço. Porque se você trabalha com a desempenadeira para efeitos, ela fica com as manchas um pouco maiores, mas por outro lado também, o rendimento do serviço é bem maior. E se você trabalha com a espátula de silicone, ela deixa umas manchas menores e o rendimento dela é um pouco mais baixo. Mas nessa parede aqui, eu optei por umas manchas menores. Então, por isso que eu estou aplicando a primeira demão com a desempenadeira e a segunda demão eu vou aplicar com a espátula de silicone. Eu só vou aplicar duas demãos de cimento nessa parede apenas por causa do acabamento. O acabamento, se a gente olhar de perto, não está ficando muito bacana. Porque como essa parede já é antiga, já foi pintada várias vezes, então está ficando um pouco rústico demais o acabamento. Mas apenas por isso eu vou aplicar a segunda demão. Se não fosse isso, se o acabamento da parede estivesse em perfeito estado, eu iria aplicar a primeira demão já deixando as marcas, as manchas que eu queria já. E dessa forma, não teria necessidade alguma de aplicar a segunda demão. É muito importante também a gente ir fazendo a parte de baixo e a parte de cima. Porque se a gente fizer a parte de baixo primeiro e depois pôr a escada e fizer a parte de cima, com certeza a parte de baixo já secou e daí a hora que você fizer a parte de cima vai ficar bem marcado na emenda. E esse tipo de marca não fica bacana com esse tipo de acabamento. E esse tipo de marca não fica bacana com esse tipo de acabamento. E esse tipo de marca não fica bacana com esse tipo de acabamento. E esse tipo de marca não fica bacana com esse tipo de acabamento. E o pessoal, bem no meio da parede eu estou deixando um pouquinho, um pouquinho mais grosso porque a hora que eu comecei a aplicar o cimento eu percebi que tinha uma faixa já teve uma faixa bem no meio da da parede então galera qualquer marca que tiver na parede vai marcar no cimento queimado vai marcar na no efeito então por isso que nós temos que deixar um pouquinho mais grosso nessa parte E agora depois de aplicar a primeira de mão em tudo e esperar o tempo de secagem que geralmente em torno de 4 horas nós já podemos aplicar a segunda de mão e lembrando que essa será a última de mão então nós temos que deixar as manchas da forma que nós queremos por isso eu estou usando uma espátula de silicone uma espátula menor porque eu quero umas manchas menores por isso que eu estou usando ela o segredo dessas massas pessoal é sempre aplicar de diferentes formas de diferentes sentidos porque se você aplicar sempre do mesmo sentido provavelmente não vai ficar umas manchas bacanas e nem vai ficar muito manchado também e como eu quero manchas pequenas eu faço apenas movimentos curtos se você fizer movimentos maiores a mancha vai ficar maior e se essas dicas estiverem te ajudando não esqueça de deixar o like se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui e aí E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu responderei. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui. E se você tiver alguma dúvida. 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 E se você tiver alguma dúvida.